Chegou um momento que o time do Corinthians meio que vocês ali nos bastidores, no vestiário, vocês olhavam um ponto e falavam assim, mano, vai ser campeão dessa porra. Mano, é que assim, ó, quando chegou na final lá da Libertadores, cê é louco. Bomoneira, tu tá ligado que é foda chegar lá, né? Então, eu tô ligado pela TV. E você lá? Lá, mano, cê é louco. Uma merda pra chegar. Foda pra caralho. A torcida do Boca dificulta, pedrada, o que que rola? Não, não rolou pedrada, mas tipo, clima tenso pra caralho, assim. Teve uma parada que o busão foi virar uma rua, uma rua estreita pra caralho, assim. E o cara estacionou o carro aqui. Pô, aquele busão grandão, ele não ia, não saía. Os caras manobrando o busão na cota. O policial meteu, vem. Mano, ele acelerou. O busão pegou aqui no carro aqui. Pô, jogou um carro em cima do outro. Jura, man? O carro ficou lá em cima do outro, assim, pô. E ele foi embora. E o polícia autorizou, foda-se. Só segue o baile. O cara estacionou mal, pra caralho. Tipo, esquina, bem próximo, assim. O busão virou, jogou o carro pra cima, pô. Voltamos, o carro tava lá em cima do outro, aí. Mano. Caralho, velho. O dono do carro tá descobrindo hoje que foi o ônibus do Corinthians. Ah, deve ser o argentino, né? Ele vai pegar o carro e fala, mano, que porra é essa, mano? Vou pegar meu carro, vai meter aqui e fala, caralho, já. O que que eu faço agora? Mano, foda, velho. Porra, aí lá... Dovexera, você já ouviu os caras? Você é louco, mano. Barulheira do caralho, foda, foda. Aí, entramos pra aquecer. Pior ainda. Pior ainda. Barulheira do inferno, irmão. Dá pra trocar ideia pertinho, assim. Você tinha que gritar, pô. Mano, que doideira, mano. Foda, foda, foda. Os caras são os demônios, mano. Ah, é maravilhoso. O torcido dos caras é foda. Mas... Aí, banco de reserva. Banco de reserva, tu só assiste o meio campo aqui. Porque daí os caras botam os bagulhos aqui, tu não consegue ver. Aí, como é que tu vai assistir? Os caras sentam na frente e tu tá lá atrás. Ah, desespero, cara. Uma merda. E nós tudo fodido, querendo ver jogo, caralho. Na hora de aquecer, só tinha uma calhazinha, assim. Tipo, uns 15 metros. Corria um e a galera atrás. Aí, voltava, vinha todo mundo. Tu fazia assim. Cuspe, mijo, caralho. Os caras são os demônios, mano. Parece que fica esperando só, velho. Tu fazia assim, mano. Sério, mano? É. Um bom saco de mijo. Os caras são foda. Aí, gol dos caras. Falei, mano, foda. Tomamos, tomamos, tomamos. Aí, no gol do Romarim. Não, calma aí, mano. Calma aí, calma aí. Ele sempre faz isso. Não, o Romarim, mano. O Romarim, ele tem cara de que, tipo assim, pra ele foi normal aquele gol, tá ligado? Ele tava como no banco? Ele tava suave? Ele tá cagando e andando, meu irmão. O pau torando. Ele... Ele lá pra lá. O jogo comendo. Aí, o Tite, porra, vai, não sei o quê. Nesse jogo, o Tite tirou o Willian, que agora tá no Palmeiras. Sim. Ah, Willian, hoje eu vou te deixar... Vou te cortar e vou botar o Romarim. Aí, o bagulho é foda, né, mano? Tirou o Romarim, entrou. Gol. Ele tinha feito dois contra o Palmeiras antes, né? É. Só que, porra, ele não tá nem aí, tá ligado? Você jogou esse jogo contra o Palmeiras, né? Que era a torcida única lá, que ele foi pra torcida bater no peito? Não, que é... Acho que é passe seu e gol de letra do Romarim. Estreia dele? Ah, foi. Ele fez... Ele fez um que bateu na trave e entrou e outro... De letra. De letra. Ele não tá nem aí. Tá, beleza. Chegamos no vestiário. Gol do Romarim, gol lá, se o caralho... E aí, saímos pra comemorar dentro do campo. Pula... Volta pro banco agora. Os caras todos te olhando. Com mijo e o caralho. Parece que tão armado aqui, irmão. Se é você que pega aquela bola do Romarim, você ia fazer o quê ali? Você ia cavar? Eu não ia nem chegar. Eu não ia fazer aquela ultrapassagem. Eu seria o cara que tava dando assistência, talvez. Mano, eu ia tentar tirar, chapar no chão. Ele cavou. Qualquer outra pessoa. Eu ia fechar o olho e sentar o pé, meu irmão. Ele cavou. Ele não tá nem aí, mano. Mano, isso é muito sangue frio, viado. Ele é assim, mano. É o jeito dele. O Chicão falou que no vestiário, depois do jogo, ele tava suave. Mano, ele não tá nem... Aí os caras falam assim, mano, você tem noção do que você fez? Não. Tá ligado? Aí, no outro dia, pô, descemos e tal. Todo mundo dentro do busão, ele foi quase o último a chegar assim, entrar no... Mano, na hora que ele abre a porta do hotel assim... Porra, aquela porra, cheia de... De repórter, e flash, ele... Ele deu uma travada assim, o segurança catou e ele jogou pra dentro do busão. Bora, caralho, tá louco? Aí ele falou, que isso, mano? Foi que isso, fez o gol ontem, caralho. Você acha que vão tirar foto de quem? Do ônibus? Aí ele, caralho, velho. Tipo, tá? Beleza. Vambora, então. Mano, seu louco. Aeroporto, pô, a torcida, eu encontrava ele. Porra, marinho, caralho. Tá, tirar foto, vamos, ele aqui sentado, ficar sentado, velho. Mas foda-se, ele não tá nem aí, cara Mulher que é sensacional Mas aí não pra que você sabia que não ia dar, né? Ah, não, aí Pô, nosso time era bom pra caralho Era bom pra caralho Mas você era reserva desse time Você ficava puto ou tipo ali o grupo tava tão fechado Que você torcia pra caralho pro Danilo, pro Alex? Não, eu torcia Eu sempre fui um cara de grupo pra caralho Eu sempre pensei no coletivo, nunca fui individualista pra caralho E eu nunca gostei dessa porra E tipo Tô cagando, irmão Óbvio que eu quero jogar pra caralho, sempre quero jogar Mas se o cara tá lá Os cara tinha acabado de ser campeão brasileiro Os cara tava jogando pra caralho É, então tipo, como é que eu vou questionar alguma coisa? Pô, eu quero jogar Na hora que entrava, tentava dar o máximo e tudo certo Acabou Mas aí, porra, eu torcia pra caralho Todo mundo torcia pra caralho A gente era, porra, unido pra caralho E o Tite deixava todo mundo à vontade, ia trazendo E o cara acabava usando algumas palavras do Tite assim Vai, faz isso, aquilo Domina bem antes de executar uma jogada Mano, aí pra Caimbu Mas confiante pra caralho, mano Tite é diferente pra caralho? É, muito Pra mim foi o mais top que eu trabalhei Mas... Música 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 Música